Conheci a tatuagem há uns sete, oito anos, que eu vi a primeira tatuagem numa pessoa e eu achei que era de mentira a tatuagem, porque eu já fazia desenho no papel e achei que era mentira, né? Ele falou, não, eu acabei de fazer uma tatuagem. Eu falei, como assim? Eu quero aprender a fazer isso, né? Então, desde essa época, eu já sabia que eu ia fazer isso. Meu nome é Marlon Saluciano, tatuador já há quase 24 anos. Comecei a tatuar no Brasil. Vim para o Japão com o objetivo de trabalhar e de aprender mais tatuagem, sobre tatuagem japonesa, na verdade. Quando eu criei a Master Inc, a ideia, na verdade, era ter um espaço para eu poder tatuar. Porque antes da Master Inc, eu trabalhei seis anos em uma loja japonesa, depois eu mudei para uma outra loja e eu fiquei três anos nessa outra loja. Então, eu precisei arrumar um espaço e nessa eu precisei fazer uma estrutura e foi onde nasceu a Master Inc. E hoje em dia, a gente está com cinco tatuadores além de mim. O diferencial da Master Inc é que a gente investiu na parte estrutural também, além da parte artística. A gente quer proporcionar um conforto para o cliente quando ele estiver aqui dentro da loja. E eu quero quebrar esse clima também de tatuagem. É uma coisa muito underground. É uma coisa meio que aqui no Japão ainda tem essa visão de marginalidade. E aqui na loja é exatamente o contrário. Aqui, todos nós, todos os artistas que têm famílias, vivem uma vida normal e a gente procura passar isso para os clientes também. Eu sempre foco muito em profissionalizar as pessoas que trabalham comigo. Não só na parte artística, como na parte da empresa, como na parte de negócio também. As duas coisas têm que andarem juntas. A gente vê a tatuagem como uma forma de a gente expressar os nossos sentimentos e tentar enxergar o que os nossos clientes querem expressar também. A gente cria junto com o cliente. A pele do cliente é a nossa tela. A gente trabalha com total segurança e compromisso com o cliente. A gente tem uma equipe com cinco tatuadores profissionais, mais quatro aprendizes. Cada tatuador aqui na equipe tem um estilo diferente, entendeu? Estilo de tatuagem diferente. Essa é um diferencial que a loja tem também. Então, a gente está voltado para todo tipo de público, para todas as ideias, entendeu? Para as pessoas procurarem a Master Inc. vai ter um estilo específico para cada um. A Master Inc. está sendo bem recebida pelo público, tanto os japoneses quanto os estrangeiros que moram no Japão. A gente recebe clientes de Nagano, de Tóquio, de Osaka. Na Kinau, teve uma vez que o cliente ficou dois dias aqui direto, que veio de Hokkaido, só para tatuar aqui. Para você que está interessado em fazer uma tatuagem de qualidade, uma arte na sua pele, com um ambiente agradável, que você vai ficar muito à vantagem e seguro, você pode entrar em contato pelo Instagram da loja ou para o telefone direto, agendar um horário para vir aqui conversar com a gente, aqui pessoalmente, que a gente vai tirar todas as dúvidas que você quiser. Valeu, gente! A gente aguarda o contato de vocês.